Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para outro unboxing, essa semana a gente está trazendo um kit, um kit do Oriente que está fazendo muito sucesso, ele acompanha aqui um canivete multifunção da Oriente, olha que brinde bonito. Todos os nossos relógios acompanham garantia, como você pode ver ali embaixo, e esse kit também acompanha uma bolsinha para você guardar o canivete. Agora vamos deixar o kit de lado e mostrar o relógio. Esse relógio é todo em aço inoxidável, com a pulseira escovada, aqui a caixa tem uns detalhes escovados e outros com brilho, fundo escuro com detalhes azuis, vou colocar aqui no braço para vocês darem uma olhada como é que ele fica. Relógio muito bonito, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixem aí nos comentários para a gente ou mandem uma mensagem, estamos à disposição, tá bom? Até mais, tchau tchau!